Olá, crianças! Voltei para a Marcela para mais uma aula com vocês. E nessa aula a gente vai trabalhar ali com a área do conhecimento de linguagem. Então, já sabe, a gente vai trabalhar leitura, vai trabalhar escrita. Então, já pega seu caderno lápis para acompanhar a escrita das palavras que a gente vai desenvolver durante a aula. Deixa eu mostrar para vocês agora a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje na aula de linguagens, o tema que a gente vai abordar terá mãos que falam. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer os sons presentes nas palavras, identificando a correspondência dos sons com a representação escrita. Vai também experimentar e apreciar uma brincadeira popular de origem africana. Também, crianças, vocês vão aprender a identificar informações que estão escritas em um texto. E também vai conhecer a Libra, a linguagem dos sinais. Vai conhecer uma forma de comunicação utilizando as mãos. Tá? Então, crianças, já vimos aqui na outra aula que a nossa mão tem ali cinco dedos e que cada dedo tem um nome, tem uma função. Então, lembra? O seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, pura bolo, nata piolho. Então, nessa aula de hoje, agora a gente vai explorar as mãos, as mãos completas, vendo que elas também servem para se comunicar, para expressar alguma informação. Por meio das mãos, a gente pode comunicar através de um gesto, sem utilizar nenhuma palavra escrita ou falada. Você consegue saber o que é que eu estou dizendo, o que é que alguém está falando, só por um gesto da mão. Então, por exemplo, quando eu faço assim, ó, você identifica o que eu estou querendo dizer quando eu faço assim? Que símbolo é esse? O que é que isso significa? É o símbolo de positivo, né? De legal, de positivo, que é feito com as mãos. Também tem esse símbolo assim, ó, que a gente faz com a mão. O que é que ele representa? Representa o sinal de pare, né? Pare. E, entre vários outros símbolos que a gente pode representar só utilizando as mãos. Então, vimos que elas se comunicam, que elas também servem para comunicação. Além dos gestos, tem as mímicas, onde as pessoas utilizam também as mãos ali para representar alguma cena, alguma informação. Por exemplo, Estou utilizando as minhas mãos para mostrar ali uma ação que eu estou fazendo. Você conseguiu identificar que a ação foi essa? Pentear os cabelos, não é isso? Então, utilizei apenas as mãos, fazendo ali uma mímica. E tem uma outra forma, que é a Libras, a língua brasileira de sinais, que é a língua utilizada pelos surdos, as pessoas que não são ouvintes. Essa linguagem permite que elas se comuniquem só utilizando as linguagens de sinais. Inclusive, vocês sabiam que na Libras tem um alfabeto? Para cada letra do alfabeto que a gente reconhece, né? Com A, B, C, tem um símbolo em Libras que representa essa letra do alfabeto. A gente vai conhecer agora, tá? Com a nossa intérprete. Ela vai estar mostrando para vocês as letras do alfabeto, tá bom? Vamos lá. Qual a primeira letra do alfabeto? É a letra A. É isso? Letra A. Olha como é que ela está fazendo a letra A. Preste atenção, que depois a gente vai praticar. Agora a letra B. Pronto. Agora a letra C. Letra D. E. Letra Fê. Letra G. H. I. J. K. A Lê Mê Nê O Pê Que Rê Si Tê U V W X Y Z Então, essas crianças foram aí as palavras do alfabeto. As palavras, as letras do alfabeto em libras. Olha. A B C D E C G H I J K Lê Mê Nê O O P Q Rê C T U V W X Y X Z Então, você pode voltar aí depois no vídeo, pausar essa parte do vídeo pra você e tentando fazer aí na sua casa, repetir esses gestos, esses símbolos que estão comunicando o alfabeto em libras. Tá? Agora, crianças, que vocês já conhecem o alfabeto em libras, a gente vai escrever algumas palavras. Prestaram atenção na nossa intérprete? Porque agora ela vai mostrar como é que escreve algumas palavras. Tá? Então, você vai ter que descobrir a palavra usando a libras e vai escrever no seu caderno. Então, já deixa aí o seu caderno, apostos, junto com o lápis. Ela vai fazer a palavra e você, apenas usando a libras, vai descobrir que palavra é essa e escrever no caderno. Combinado? Vamos lá. Vamos lá agora com a nossa intérprete mostrando as palavras. O momento que agora a nossa intérprete, ela vai entrar aqui, tá? Pra mostrar pra vocês como é a escrita dessas palavras. Pronto. Vamos lá. Primeira palavra. Então, ela utilizou alguns sinais aí, né? Utilizou esses sinais aqui que eu tô mostrando. E aí, que palavra foi que ela falou? Você já conseguiu descobrir? Pronto. Será que foi a palavra boi? Foi a palavra boi que ela representou aí em libras. Quem escreveu boi acertou. Muito bem. Vamos agora a outra palavra. Vamos ver a outra palavra que ela vai mostrar pra gente em libras. Lembre-se que ela só vai fazer a representação em libras e você vai escrever aí no seu caderno, tá? A próxima palavra. E aí, conseguiu descobrir que palavra foi essa? Então, ela escreveu, ela usou esses símbolos aqui, né? Que foram pra representar aqui essa palavra. Olha. Vamos ver agora a outra. Outra palavra. Já conseguiu descobrir? Escreva aí no seu caderno pra gente corrigir aqui e conferir se você acertou. Ela usou esses símbolos aqui, ó. Que foram pra reviser a palavra... GATO. GATO. Olha. GATO. GATO. Utilizando aí o alfabeto em libras. Copie no seu caderno as palavras, tá, crianças? Vamos agora a última palavra. Conseguiu descobrir? Então, foi a palavra, né? Fogo. Fogo. Olha. Fê. Ó. G. Ó. Fogo. Então, ela utilizou essas letras aí do alfabeto em libras. Agora, crianças. Eu vou mostrar como a gente escreve essas palavras. Vou mostrar o movimento que a gente faz pra escrever essas palavras, tá? Então, vou mostrar aqui no aplicativo Jimboard. Como é que a gente escreve essas palavras. Pega o seu caderno pra me acompanhar, tá? Então, eu tenho aqui a palavra BOE. O, B, O, I. BOE. Qual a primeira letra que eu vou escrever? Vai ser a letra B, não é isso? Então, faço um traçado para baixo. Venho aqui puxando um traçado pro lado direito. Encontro aqui ao centro. Desci. Puxei pro lado direito de novo. E vim descendo aqui pro lado esquerdo. B. Depois, eu venho aqui fazendo um círculo. Ó. Traçado reto para baixo. Vou puxando. Agora, pro lado direito. Subo. E venho puxando pro lado esquerdo. Olha. Fez aqui a letra O. Deixa eu pegar aqui a borracha. Pra apagar aqui esse risco que eu fiz. Se você errou também aí da sua casa, pega um lápis, pega a borracha e apaga. A letra I. Traçado reto para baixo. Temos aqui a letra I. Agora, gato. Letra G. Traçado. Traçado. Venho puxando um traçado pro lado esquerdo. Desci. Ó. Desci reto. Agora, eu venho puxando um traçado pro lado direito. Lado direito. Subiu. Traçado pro lado esquerdo. Letra G. Agora, letra A. Subiu. Desceu. Um traçado aqui ao centro. Letra T. Traçado reto para cima. Traçado reto aqui, ó. G. T. Faltou aqui que letra? Faltou a letra O. Então, vamos lá. Vim traçando aqui. Um traçado reto. Puxando pro lado esquerdo. Depois, desci. Puxo pro lado direito. Minha circular. Lá subiu. Encontrou aqui com a outra ponta. Fechou. Olha. Gato. Tem quantas sílabas essa palavra? Duas sílabas, né? Gato. Agora, a palavra ovo. Então, eu vou fazer a letra O. Olha o movimento que eu tô fazendo com o lado. Traçado reto para baixo. Vim puxando pro lado direito. Subiu. Agora, eu venho puxando pro lado esquerdo. Ó. Agora, vem. Traçado reto para baixo. De cima pra baixo. Um traçado reto. De baixo pra cima. Outro traçado reto. Agora, a letra O. Novamente. Vim puxando. Traçado reto pro lado esquerdo. Desceu. Traçado pro lado direito. Continuo puxando. Subiu. Encontrou aqui, ó. Temos aqui a letra O. Ó. Ovo. Observe que essa palavra tem duas vezes a letra O. No início e no final. Palavra fogo. Então, primeiro a letra F. Feio. Subiu. De baixo para cima. Traçado reto. Puxo o traçado para a direita. Lado direito. Agora, um traçado reto também pro lado direito. Só que no meio do primeiro traço. Ó. Letra F. Letra O novamente. Puxo o traçado reto para baixo. Venho puxando pro lado direito. Subiu. Puxo agora pro lado esquerdo. Letra G. Traçado pro lado esquerdo. Desceu. Lado direito. Olha o movimento. Subiu. Traçado reto aqui no meio. Pro lado esquerdo. Letra G. Agora, o O. Traçado reto para baixo. Lado direito. Eu venho puxando o traço pro lado direito. Subiu. Puxo agora pro lado esquerdo. Pra fechar o círculo. Fogo. Quantas vezes você abriu a boca pra dizer essa palavra? Fogo. Duas vezes. Escreva aí essas palavras no seu caderno. Você pode pausar o vídeo nesse momento para conseguir copiar aí as palavras no caderno. Tá bom? Agora, crianças, vamos ver aqui uma brincadeira muito legal que utiliza símbolos usando as mãos. Você conhece alguma brincadeira que utiliza símbolos usando as mãos? Então, eu vou mostrar pra vocês a brincadeira pedra, papel, tesoura. Que também é conhecida como joquimpo. É uma brincadeira popular entre as crianças. Muito divertida. Daqui a pouco a gente vai ver as regras dessa brincadeira. Olha os símbolos que são feitos com as mãos. São esses os símbolos que a gente usa pra representar esses objetos. A gente usa os símbolos com a mão. Eu vou mostrar agora as regras dessa brincadeira. Que é chamada pedra, papel, tesoura. Lembrando, crianças, que como é uma brincadeira que a gente utiliza as mãos, é importante manter a higienização da mão ali na hora que tá fazendo a brincadeira. Lave bem as mãos, deixe suas unhas cortadas ou bem limpinhas, escovadas. E não esqueça de que se você estiver na rua, num lugar onde não pode lavar a mão, use aí o álcool em gel, tá? Pra manter a sua mão bem limpinha. Porque as doenças também podem ser transmitidas com as mãos, pelas mãos. Então vamos às regras. O passo a passo dessa brincadeira. Então o primeiro passo a passo é... No jogo de pedra, papel e tesoura, os jogadores devem esticar a mão, no qual cada um formou um símbolo elegido por cada um. A mão fechada significa pedra. A mão aberta significa papel. A mão com os dedos, indicador e médio e estendidos, significa tesoura. Pra começar, os dois participantes ficam um de frente para o outro. E ao mesmo tempo, colocam uma das mãos para a frente, representando um dos três símbolos elegidos. Os participantes comparam os símbolos de suas mãos para decidir quem ganha a partida, da seguinte maneira. Pedra ganha da tesoura, amassa e quebra. Tesoura ganha do papel, o corta. Papel ganha da pedra, a embrulha. No caso, que os participantes confidam, mostrando o mesmo símbolo, acontece um empate e se joga outra vez até desempatar. Então essas foram as regras dessa brincadeira. Já sabe como jogar aí, como brincar de pedra, papel e tesoura? Tá pronto para se divertir aí com seus familiares e amigos? Então vamos ver um vídeo que mostra como é que a gente brinca de pedra, papel e tesoura. Vou pegar o link aqui, colocar no navegador para a gente ver esse vídeo, mostrando aí para a gente como é feita essa brincadeira. Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Viu aí como é feita essa brincadeira? Muito rápido, né? E muito divertido. Então você pode copiar o link aí do vídeo e assistir de novo aí na sua casa com seus familiares para aprender como é que faz aí a brincadeira. Também você pode voltar para o vídeo e acompanhar a leitura das regras da brincadeira. Agora eu tenho um desafio para você. Olha aí, escreva o nome dos símbolos usados na brincadeira. Lembra que símbolos foram? A gente usou só as mãos. Vou usar só a mão aqui para você me dizer qual é o símbolo e como é que a gente escreve. Então, ó, que símbolo é esse? Pedra, é isso? Pedra. E esse aqui? O que significa? Papel. E esse aqui? Tesoura. Muito bem. Escreva aí os nomes no seu caderno. Você pode fazer sozinho para treinar a escrita e também pode pedir a ajuda de um familiar, tá bom? Eu vou mostrar agora que é uma autocorreção que você pode acompanhar depois que tiver terminado de fazer sua tarefa. São símbolos usados na brincadeira. Então, esse símbolo aqui, a mão fechada, está representando a pedra. Olha como a gente escreve pedra. Ó. Pedra. Pedra. Que tem duas sílabas. E esse símbolo aqui da mão, aberta, né? Com os dedos juntos, esticada com os dedos bem juntinhos ali, ó. Representa o papel. Papel. Começa com qual letra? Qual é o som inicial que você ouve quando você fala papel? Papel. É o som do P, não é isso? Representa o papel. E esse símbolo aqui dos dedos médio e indicador esticados com os outros fechados. Está representando a tesoura. Olha como a gente escreve tesoura. Tesoura. Agora, crianças, a gente vai encerrar aqui essa exibição da apresentação. E eu vou relembrar com vocês o que a gente viu na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu muita coisa. Aprendemos ali a reconhecer o alfabeto em Libras. E a gente aprendeu também a escrever algumas palavras, a identificar a representação dos sinais em Libras com as letras no português, com as letras do alfabeto, como a gente conhece. A gente viu ali a correspondência do som com a representação escrita das letras. Escrevemos algumas palavras juntos, como boi, fogo. A gente também aprendeu uma brincadeira popular, chamada pedra, papel, tesoura. Vimos que nessa brincadeira é utilizado gestos com as mãos para representar ali alguns objetos. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha aprendido bastante. Esteja aí animado para brincar aí de pedra, papel, tesoura com seus colegas, com seus familiares. A gente vai se despedir agora e nos encontramos na próxima aula. Já estou com saudade, ansiosa já para o próximo encontro. Beijo no coração. Tchau!